Muito bem, vamos conhecer um pouquinho da cidade de Contagem à noite. Este aqui é o bairro Riacho das Pedras. Você está no canal do Apóstolo, que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Nós estamos aqui na rua Firmo de Matos. É um lugar que muitos usam para fazer caminhada, fazer atividade física. E à noite sempre você encontra aqui um grande número de pessoas fazendo as caminhadas. Aqui é Eldorado. Amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seu amor é puro e infinito Deu o coração do aflito Ore e busque que ele te ouvirá Deu seu filho pelo mundo Pra que todo o que nele crer Sejam salvos pela força do seu poder Não espera nada em troca de você Paz, pastores! Deus abençoe! Não há ninguém que possa nos amar E esse frio? Tá bom, não tá? Vai esfriar mais! E o bispão, como é que tá?